A aula sobre funções trigonométricas E aí é legal a gente começar pelas razões trigonométricas no triângulo retângulo Que é de onde esse negócio surgiu E qual o interesse disso? Qual a importância disso? Por que que se definiu isso? Bom, quantas vezes você não se deparou com um problema de geometria Ou com uma solução de um problema de geometria Que envolveu o traçado de uma reta perpendicular em algum lugar Que dividiu o problema em triângulos retângulos Porque nos triângulos retângulos você tem o teorema de Pitágoras Que ajuda uma série de coisas Então várias vezes para dar a solução para um problema Você traça uma perpendicular para o surgimento de triângulos retângulos O que alguém percebeu em algum momento É que esse processo de traçar perpendiculares e tal Ele basicamente... Quando você traça uma perpendicular como essa E monta um triângulo retângulo O que você usa na prática Ao longo de um problema São relações entre os lados desse triângulo retângulo A mais conhecida é o teorema de Pitágoras Mas dependendo do ângulo que está aqui Você tem relações diferentes entre os três lados Certo? E claro O que é significativo É que As razões Razões significando a divisão O quociente Entre medidas Dos lados de um triângulo retângulo Só dependem Desses dois ângulos agudos Mas no fundo só dependem de um deles Porque se o triângulo é retângulo E eu conheço esse ângulo agudo alfa Automaticamente eu sei o valor do outro ângulo Eu sei a medida do outro ângulo Tá bom? O que acontece? Existe toda uma família de triângulos retângulos Então pensem Qualquer triângulo retângulo que tenha este ângulo alfa Pensou? Qualquer triângulo retângulo que tenha este ângulo alfa Pertence a uma família de triângulos semelhantes Certo? A gente pode desenhar por aqui Eu traço outra perpendicular aqui E tem outro triângulo da família Certo? Então e Assim como aconteceu com os logaritmos Certo? Numa época em que Você não tinha calculadora Não tinha equipamentos eletrônicos Para fazer conta Alguém percebeu o seguinte Ah Como o formato de um triângulo retângulo E as relações entre os seus lados Só dependem do ângulo Se eu montar uma tabela Que Expresse essas relações Para um número bem grande de ângulos Eu vou facilitar O meu trabalho na hora de enfrentar problemas de geometria Nos quais eu precise Disso De analisar triângulos retângulos Então E o poder disso é a semelhança Porque Um triângulo retângulo O formato dele Só depende de um dos seus ângulos agudos Daí a relação Muito direta entre o ângulo E as razões entre os lados De qualquer triângulo retângulo Do qual esse ângulo faça parte Do qual esse ângulo seja um ângulo interno Então E aí apareceram as definições Que eu imagino Que todos aqui conheçam Se esse ângulo é alfa O cateto oposto a alfa é A Aquele ângulo é beta O cateto oposto a beta é B E a hipotenusa é C Nós definimos O seno do ângulo alfa O cosseno do ângulo alfa E a tangente do ângulo alfa E fazemos a mesma coisa para o beta também Em função Dos lados do triângulo Das razões entre os lados do triângulo Certo? Então isso aqui é o que? É o cateto oposto sobre a hipotenusa Esse aqui É o cateto adjacente sobre a hipotenusa E a razão entre os catetos É chamada de tangente Bom, isso aqui se chama cateto oposto Por razões óbvias Isso aqui se chama cateto adjacente Adjacente quer dizer ao lado Porque ele é um dos lados Do ângulo alfa Certo? Agora repara O motivo pelo qual Essas definições fazem sentido É a semelhança Certo? Triângulos semelhantes Têm lados proporcionais Então a razão entre Os dois catetos De qualquer um desses triângulos É sempre a mesma Portanto é um número Que está ligado ao ângulo Há uma ligação direta Entre o ângulo e essas razões E é isso que gera A utilidade desses números Então antigamente Os caras fizeram isso O que eles fizeram? Eles marcavam lá o ângulo Marcavam o ângulo Desenhavam certinho o ângulo Um triângulo retângulo Com aquele ângulo Mediam Na régua as coisas Faziam a conta E anotavam numa tabela E faziam isso Para vários e vários E vários ângulos E depois eles usavam Essa tabela Para resolver Problemas de geometria Tá bom? Eu acho que o Paulo Já pode assumir, né? Ou... Tá Ok Vou apagando aqui Claro que O Teorema de Pitágoras Não é um dos Bom O principal teorema Para triângulos retângulos É claro que O Teorema de Pitágoras Se eu Olhar para esses Números Seno, cosseno e tangente O Teorema de Pitágoras Deveria fornecer Uma relação entre eles também Certo? Então qual é a relação? Vamos lá O Teorema de Pitágoras é A ao quadrado Mais B ao quadrado Igual a C ao quadrado Como é que eu utilizo essa Esse Teorema de Pitágoras Para descobrir Alguma relação interessante Entre essas razões trigonométricas Que eu acabei de definir Isso Divide tudo por Divide tudo por C ao quadrado E A ao quadrado Sobre C ao quadrado É a mesma coisa que O seno Bom, isso aqui na minha opinião Vale uma observação Seno ao quadrado Por que esse quadrado Está aqui no seno E etc Mas como o Paulo Já chegou Eu vou deixar ele decidir Se ele quer fazer Essa observação Seno ao quadrado Mais cosseno ao quadrado Igual Na verdade O seno de alfa Elevado ao quadrado Mais o cosseno de alfa Elevado ao quadrado Vai ser igual a 1 Qualquer que seja o ângulo alfa Essa é uma relação Entre seno e cosseno Tem outra entre Seno e tangente Tem outra entre cosseno e tangente Que você pode tirar Da mesma igualdade Está certo? Está bom?